E aí galera do YouTube, tudo bem? Hoje é o meu primeiro vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou jogar Free Fire com vocês, meu nome é Roberta, esse aqui vai ser o meu irmão da Roberta, mas eu estou na conta do meu pai, galera, estou no celular dele, então eu vou um só, se vocês quiserem fazer um vídeo, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com o boom, que é em duas pessoas, ou um spade, é, vocês deixem aqui no meu comentário e dá o seu like, bom galera, eu vou na só, só que estou, não sei se fala esse nome, ó, aí eu vou sutear, vou sutear, passei, então, eu já tenho, e agora eu vou sutear um, que eu tenho quatro, gente, eu vou trocar por alguém aqui, hein, e aí 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 Dessa vez, galera. Gente, eu vou trocar de personagem também. Eu vou colocar Paloma. Que quando eu ganhei a Paloma, gente, eu amei. Ela é muito legal, divertida. Ela veio nessa versão. Gente, eu tenho isso aqui que eu não sei o que é. Passei um palquinho usado para resgatar recompensas. Para resgatar recompensas. Então, bora lá. Eu vou dar a partida riqueada. Para mim, subir de nível. Porque, gente, eu estou aqui. Eu desci. Desci. Eu estava em bronze. Agora eu estou em prata 1. Que tristeza. Rio. 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 Galera, já vai deixando seu like Quando passa Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Pra quem não for inscrito Ativa a notificação E eu vou tirar uma foto aqui Ó galera, essa sou eu Oi galerinha, tudo bem? Ó, então vamos lá jogar Eu só vou mostrar minha cara mesmo Pra Pra vocês verem Como é que eu sou Entendeu? E Eu vou tirar aqui pra mim não me atrapalhar Ó galera, é um novo mapa Eu não gosto desse na Brasília Porque tem muito hack E a maioria dos hack Eu sou atacada E por isso que eu gosto Vamos sair da Brasília Que eu odeio a Brasília Eu vou cair nessa pedra Eu não sei porque que eu caí nessa pedra Não sei, mas relevem Nossa Eu já visitei uma moto ali Eu visitei uma moto Gente Ó gente Eu já Já Vim com colete Peguei minha pistola preferida Galera Gente, eu vou pegar aqui uma cartucho Cartucho Uma cartucho pra minha arma Nem falei qual é a minha arma Uma mira Tem muita coisa Eu quero escolher Eu quero Gente, por enquanto É a minha primeira partida agora Nesse momento Um bastão E uma poca Uma poca da arma Level 2 Ó como é que fica a mira Muito boa M114 E uma mochila Do level 2 Agora gente Eu tô querendo É uma Achar Um Capacete Um capacete Um capacete Eu vou ver se tem aqui Dentro desse troço Que eu não sei O que que é Um troço de Avistar alguma coisa Gente, eu amo essa arma Essa arma é muito Muito boa A mira Mas eu fico com a minha pistolinha preferida Gente, por enquanto Enquanto Eu não vi ainda Ninguém Ai Deus do céu Jesus Gente, eu não sou uma boa motorista Diria E eu tô tentando Sair daqui Agora estou dentro da zona segura Galera E tem pessoa aqui Jesus Espírito Socorro Não Não Ah! Só, agora. Cices. Cice pro! Cice lamento. Não, não, não. 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 Não, não.